O Jay-Z é um monstro! Essa foi uma das frases mais emblemáticas que a Jaguar Wright soltou na nova entrevista que ela fez para o Piers Morgan. A entrevista dela rapidamente ganhou muita atenção nas redes sociais, principalmente por alguns detalhes muito interessantes que só ela viveu e só ela comentou. Ao mesmo tempo que ela é uma das maiores teoristas da conspiração em relação a toda essa situação aí, né? Também temos que admitir que ela tem um ponto ali de links interessantes que merecem ser discutidos e muitas pessoas estão indo na onda dela. A gente vai comentar sobre tudo que ela contou nessa entrevista super pesada que merece muita atenção. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos, assim também como outros artistas que provavelmente não vão estar nesse vídeo. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você conferir todas e comprar uma aí para você. Bom, desde a prisão do Deere no último dia 16 de setembro, simplesmente todo mundo só fala dele. Isso porque a cada dia uma nova atualização, uma nova coisa explode por aí. Recentemente nós ficamos sabendo que ele recebeu 120 novos processos nas costas dele após um advogado afirmar que ele estaria entrando com essas novas acusações contra ele essa semana. Se não bastasse isso, também descobrimos que existe um telefone, ou seja, uma linha telefônica feita só para pessoas denunciarem e contar os seus casos sobre o Deere. Isso daí virou realmente um grande momento dentro dos Estados Unidos e desenvolveu o que a gente chama de floodgate. Basicamente muitas pessoas estão trazendo suas histórias a público após a situação do Deere e isso daí não se resume somente ao Deere, né? O próprio Garth Brooks, que é um grande artista de música country, também está sendo acusado de abuso e estupro. Bom, a Jaguar Wright, desde quando o Deere foi preso, começou a viralizar nas redes sociais por conta de várias declarações que ela fez ao longo dos anos em relação a não somente ele, mas outros nomes da cena do hip-hop e principalmente o Jay-Z. E com toda essa viralização, o Pierce Morgan achou de bom tom levar a Jaguar no programa dele para ela comentar sobre isso tudo e ela não poupou ninguém. Ela começa afirmando, por quatro anos eu tenho gritado não apenas sobre o Deere, mas também sobre o Jay-Z, porque ambos são monstros. Eles são uma máquina de fazer vítimas e vão continuar a fazer. O Pierce pergunta a ela sobre por que o Jay-Z ainda não se pronunciou sobre a situação do Deere e todo mundo sabe que o Jay-Z tem um contato de amizade com o Deere, já apareceu com ele em diversos momentos e ele é visto como uma das pessoas que mais estava próximo quando todas as situações das acusações do Deere aconteciam. E a Jaguar foi categórica. O Jay-Z é o tipo de pessoa que inflama tudo e depois ele foge. Ela afirma, ele começa pequenos incêndios em todos os lugares, força todos a carregar a água enquanto ele foge sem uma resposta. Isso precisa mudar agora, Sean. Sean é o nome do Jay-Z, tá? Vocês vão perceber que ela se refere a ele usando o nome próprio, né? E não o nome de stage dele, né? No caso, o nome artístico. É o tempo todo. Então, eu vou estar colocando Jay-Z no lugar de falar Sean pra não confundir vocês, ok? Ela continua. Você precisa responder. Você não tem escolha. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs, Todas essas pessoas têm uma pessoa profissionalmente e privadamente em comum, o Jay-Z. Aquela história das vítimas, no caso da quantidade de vítimas, também é uma outra coisa que está sendo muito discutida. Principalmente porque o advogado que entrou com os 120 novos processos afirmou que mais de 3 mil pessoas procuraram ele. E segundo a Jaguar Wright, realmente existem milhões de pessoas. Isso porque, como esses processos vêm desde o começo dos anos 90 até hoje, a gente tem 30 anos de história pra ser revisitado. E ela explica exatamente esse ponto. Porém, ela traz o nome da Beyoncé com tudo nessa história agora. Curiosamente, em uma posição diferente do que ela falou na última vez, que o vídeo dela viralizou, sobre o assunto. Porque antes ela disse que a Beyoncé era uma vítima do Jay-Z. Agora ela falou que a Beyoncé é uma conivente do Jay-Z. Ela fala... Falei com centenas de vítimas com as quais ainda tenho lidado. Tenho três vítimas agora que estão dispostas a dar seus testemunhos, não apenas sobre o Sr. Carter, mas também sobre a sua esposa. Eles são um casalzinho desagradável. Eles fazem coisas desagradáveis, mantendo as pessoas contra a vontade delas, presas em locais, colocadas em aviões enquanto elas estão inconscientes, assim como a Lia entrou naquele avião inconsciente. E ela ainda afirma... Há muitas coisas que as pessoas não querem falar. Ele também perguntou pra ela o quanto ela achava que o Diddy era uma pessoa perigosa. E ela afirmou com todas as letras. Ele é uma das pessoas mais perigosas que ela conhece. E ainda afirma que ele é protegidinho do Clive Davis. E que, por ele ser protegidinho do Clive Davis, ele é o grande responsável por fazer com que esse tipo de sistema continue acontecendo ainda. Ou seja, que as vítimas continuem acontecendo, que as histórias vão se repetindo e por aí vai. Curiosamente, o nome do Clive Davis já tinha sido comentado antes, principalmente pelo vínculo próximo que ele tem com o Diddy, assim como também o Jay-Z. E o Clive Davis já foi acusado muitas vezes por várias artistas de comportamentos tóxicos. Porém, a grande pergunta que ele faz é, será que o Diddy vai revelar tudo por trás dos esquemas dele? Pelo jeito, ela acredita que sim. Principalmente porque, recentemente, nós tivemos um viral muito grande com uma matéria do Daily Mail, afirmando que o Ashton Kutcher, que por acaso vem a ser um dos amigos mais próximos do Diddy, estava morrendo de medo do Diddy mentir, vamos colocar entre aspas, no tribunal para aliviar a pena dele, envolvendo outras pessoas nessa história. E o Ashton Kutcher já não tem um histórico muito bacana nesse aspecto, porque ele protegeu um dos amigos dele, e depois teve que vir a público pedir desculpas, porque ele protegeu um cara que foi acusado da mesma coisa que o Diddy está sendo acusado. No caso, eu estou falando do Danny, viu, gente? Bom, sobre as freak-offs do Diddy, que todo mundo está curiosíssimo para entender o que significa isso, e como que a Jaguar Wright tem tanto conhecimento dessa história, ela foi categórica e contou que ela era garota de programa, e que ela era uma das dominatrix, que antes de conseguir ter um contrato de gravação com uma gravadora, participou de muitas festinhas. E ela disse que muitas dessas profissionais, que trabalhavam nas festas do Diddy, usavam as câmeras no próprio corpo. Ela ainda afirma que ela mesma tem as próprias fitas dela nas freak-offs. Ela diz também que muitos comportamentos dessas garotas de programa no meio de todas essas festas eram pré-planejados, pré-pagos, e que elas também assinavam aqueles contratos de confidencialidade, também conhecidos como NDAs. Esses contratos, eles geram processo instantaneamente se você quebrar. Inclusive, é esse tipo de contrato que costuma safar muitas pessoas nos Estados Unidos de serem expostos sobre esse tipo de comportamento problemático. Ela também foi questionada sobre a morte da Kim Porter, que foi a mãe dos filhos do Diddy. Recentemente, nós ficamos sabendo que o livro da Kim Porter, que era simplesmente o maior best-seller do mês de setembro da Amazon, foi banido do site, simplesmente porque ele foi alegado como um produto falso que estava sendo vendido na Amazon. Por conta disso, ele acabou sendo banido. Por enquanto, o co-escritor do livro não se pronunciou publicamente sobre o conteúdo do livro. Mas, desde o primeiro momento, ele afirmou que aquilo ali era coisas que a Kim Porter deixou com ele por ser amiga dele antes dela falecer. O que os filhos negam poderosamente. Eles dizem que nunca existiu isso daí e que tudo é invenção desse cara para poder inflamar mais a situação do pai, Diddy. Muitos não acreditam naquela carta aberta dos filhos porque muitos acham que aquilo não se passa mais do que um public relations, um PR, que a gente fala. Que são aquelas pessoas que cuidam das redes sociais, relações públicas dos artistas e afins. Mas a Jaguar Wright afirma que precisa existir uma investigação melhor sobre a morte da Kim. Bom, depois disso tudo que a gente falou aqui, que ela falou, ao mesmo tempo, no programa do Pierce, também nós tivemos uma outra pessoa que veio comentar sobre o assunto e, principalmente, desmentiu bastante as coisas da Jaguar Wright. Porque é aquele negócio. Ela sabe de muita coisa que, tipo, só ela sabe. E esse é um grande problema, de certa forma. O segundo convidado, que foi o DJ Vlad, chamou ela de a maior teorista da conspiração. Ele disse, Jaguar Wright é conhecida por ser essa grande teorista. Eu realmente não consigo assinar nada que ela diz. Eu nunca a tive no meu programa e não tenho planos de tê-la no meu programa. Ele ainda fala, muitas dessas coisas são apenas coisas que ela ouviu. Coisas que ela pode estar inventando e assim por diante. Não estou dizendo que não há coisas sérias por trás de tudo que ela possa estar falando. Mas não vou apoiar isso que a Jaguar está dizendo, porque é só ela que está dizendo. Curiosamente, alguns links que ela fez durante todo o discurso dela na entrevista batem muito bem com teorias da conspiração que viralizaram nessa última semana no TikTok. Como principalmente o vínculo de alguns filmes que contam histórias sobre esse tipo de comportamento em Hollywood. Então, parecia, de certa forma, muito bem amarrado as coisas que ela precisava falar ali com o assunto que todo mundo meio que esperava saber através dela. Então, isso também levanta uma antena em algumas pessoas sobre a possibilidade dela também estar inflamando alguns tópicos para chamar atenção nas redes sociais sobre o assunto. E isso daí é meio problemático, porque cai exatamente naquilo que eu fui trucidado naquele vídeo que eu comentei sobre as acusações da Beyoncé, onde tudo está vindo de fontes que não necessariamente têm vínculo com o processo. Só que, ao mesmo tempo, entra aquele questionamento. Se a Jaguar Wright está mentindo, por que ela ainda não foi processada? Então, tem muita coisa por trás disso daí também que a gente pode fazer uma reflexão mais profunda. Mas eu ainda bato naquela tecla que eu falei no vídeo da Beyoncé. Nós só devemos afirmar coisas das pessoas que realmente estão citadas no processo. Quem não está citado no processo ainda é inocente nessa história. Então, por mais que exista, sim, essa percepção de que alguém pode ter sido coninvente, né? A gente não pode falar que aquilo aconteceu, principalmente levando em consideração o nível e profundidade desse processo e todas as pessoas envolvidas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque está existindo uma celebritização muito grande desse assunto e o que precisa ser falado não é falado. Então, assim, a gente precisa ter atenção nesses detalhes porque isso daí é o grande ponto que está desequilibrando uma coisa que pode mudar toda uma indústria hollywoodiana para uma coisa que simplesmente está virando uma história de tabloide. Enfim, gente, isso daí foi o que aconteceu nas últimas horas em relação à situação do Diddy e tudo mais. E eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando disso tudo? Comenta aqui pra mim. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!